São 7 horas e 40 minutos, vamos saber agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Nós temos imagens ao vivo aí, captadas pela câmera instalada na nossa torre de transmissão. Durante esta madrugada, a cidade registrou 14 graus. Neste instante, a temperatura está na casa dos 16 e a máxima chega aos 26 graus. O céu aparece aí já quase limpo, com algumas nuvens e não deve chover ao longo do período, segundo a previsão do CEPAGRE da Unicamp. Olha, é considerado estável o estado de saúde do escritor Rubem Alves. Ele está internado na unidade de terapia intensiva do Centro Médico de Campinas. Rubem Alves deu entrada no hospital na última sexta-feira por insuficiência respiratória devido a uma pneumonia. De acordo com o boletim médico, ele respira com a ajuda de aparelhos e está sedado. Rubem Alves é pedagogo, poeta, cronista, teólogo, acadêmico e psicanalista. Ele nasceu no dia 15 de setembro de 1933, em Boa Esperança, uma cidade que fica no sul de Minas Gerais e mora atualmente em Campinas. E a Vigilância Epidemiológica de Americana investiga um caso suspeito de morte por febre maculosa. Um adolescente de 16 anos morreu no último domingo em um hospital particular. A Secretaria de Saúde aguarda resultados dos exames para confirmar ou não a doença. Desde o início do ano, a cidade já registrou três casos de febre maculosa. E agora as nossas câmeras fazem um passeio pelo grupo Bandeirantes de Comunicação para os destaques do dia. Vamos começar, aliás, com a edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Tiago Prudente. Bom dia, Sena. Bom dia para você aí de casa. E um dos destaques do Metro de hoje é que o Procon recebeu apenas três reclamações nesse período de Copa do Mundo. E foram registradas no aeroporto de Viracopos. O Metro conversou com a diretora do Procon, Lúcia Magalhães, que explicou para a gente como foi feito o planejamento. E você pode conferir isso na matéria do Metro, além dos dados do Juizado Especial, que foi aberto em Viracopos, também para a Copa do Mundo. É isso, Sena. Esse é um dos destaques do Metro de hoje. Muito legal essa matéria, porque a gente vê que o aeroporto de Viracopos está muito bem preparado e ainda tem outras partes do aeroporto a ser inauguradas ainda este ano. É isso, Sena. Esse é o destaque do Metro de hoje. Bom dia. Ok, obrigado, Tiago. Temos também o destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170. Quem vem trazendo aí as informações é o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena. Bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes a gente vai falar sobre o voto em trânsito. Se você ainda não sabe como funciona, fique ligado que nós vamos tirar as suas dúvidas. Vamos aproveitar a oportunidade também para falar sobre como vai se dar o plebiscito, que vai eleger ou não a criação do Distrito do Campo Grande e também do Ouro Verde. Fique conosco em AM 1170. Sena, é com você. Obrigado. E agora uma pitada de humor aqui no Acontece Regional. Vamos lá, Educador FM. Está no ar a Hora do Leite. Bom dia, Fabinho. Olá, bom dia, Sena. Hora do Leite ao vivo aqui pela Educador FM 917, programa recheado de atrações. A sua participação no 32716400. No WhatsApp da Educadora também 982130917. A galera manda mensagens, conversa com a gente e pode faturar hoje R$ 800 na mamata. Temos também, daqui a pouco, o seu Jorge vai fazer música aqui para os ouvintes, tá? E também o plantão da Hora do Leite, que você vai ficar sabendo o quê? É uma notícia para deixar você animado, para você ver como o seu trabalho vale a pena. Olha só, a Gisele Bündchen ganha R$ 280 mil por dia. É, tá maneiro, tá maneiro. É, seu Jorge. Vou fazer música para todo mundo. Eu faço música para você, Sena. Sena, 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 Sena. Olha que música bonita. Que legal, improviso, hein? É o que você vai conferir hoje aqui na Hora do Leite 917 da Educadora. É com você, Sena. Ok, obrigado aí, pessoal. Olha, a concessionária Aeroportos Brasil enviou à Agência Nacional de Aviação Civil o cronograma de entrada das obras do novo Aeroporto Internacional de Viracobos. Ele deveria ter ficado pronto em maio. Agora, a previsão é que seja entregue até o fim de outubro, com exceção do Pier B, que só vai ser inaugurado na medida em que a demanda crescer. Parte do novo aeroporto foi entregue nos meses de maio e junho. A ANAC informou que prepara um relatório que deve indicar a multa pelo atraso. O valor só sai no fim do processo, já que a empresa ainda pode entrar com recurso. Viracobos recebeu em 2013 9 milhões e 300 mil passageiros. O novo aeroporto vai ter capacidade para 22 milhões. E depois da euforia da Copa do Mundo e do banho de água fria dado pela nossa seleção, o comércio tenta se desfazer do estoque de televisores. Eliana aproveitou as promoções da Copa do Mundo para trocar a televisão antiga por uma nova de 51 polegadas. Pena que o Brasil perdeu, mas agora tem minha televisão aí, para me ver a Band, para ver o jornal que sempre eu gosto de ver. Assim como ela, milhares de brasileiros resolveram comprar um aparelho de TV novo. Por causa do Mundial, as lojas registraram um aumento nas vendas. Nesta de Campinas, o crescimento foi de 30%. Mas depois da seleção perder de 7 a 1 para a Alemanha, a procura caiu quase pela metade. Tinha uma média de vendas em torno de 42, 45 aparelhos por semana, né? Mas após aquela eliminação, não, aquela perda do jogo do Brasil para a Alemanha, isso acabou tendo uma queda bem significativa, né? Isso reduziu em torno de 20 a 25 aparelhos durante a semana. Na sessão das TVs, o movimento realmente deixa a desejar. Os clientes desapareceram. E para não ficar com aparelhos encalhados nas lojas, o jeito foi fazer promoções, mesmo com os valores mais baixos. De acordo com uma pesquisa feita por um site que compara preços e produtos, mais de 164 modelos registraram queda nos preços. Nesta loja, a redução foi de mais 30%. Daqui a quatro anos, se tiver outro melhor, a gente compra para ver a outra copa para ganhar, né? Você vai ver daqui a pouco a coluna Fora de Jogo com o Carlos Giacomelli. Um estudo que relaciona a falta de atenção com os acidentes de trânsito. Não saia daí, a gente volta já.